E aí galera, beleza? É RG com vocês, paramos de galera, vamos dizer que é mais um vídeo Bom, hoje eu quero trazer pra vocês, galera, novas novidades aí que veio no GTA V Online E... quero trazer aqui pra vocês, ó, o preço deles e quem são eles, né? Bom, vocês já viram aí de cara, sei que eu tô É isso mesmo, BF Raptor, sei lá, 648 mil A gente não sabe se é um carro ou se é uma moto, né? Parece uma moto misturada com um carro, a gente não sabe O que você acha aí? Comenta aí embaixo Ou, sei lá, não comenta se não quiser Pra mim é uma moto, uma moto, sei lá, um triciclo, vamos dizer assim Tá, e a outra motinha que veio foi essa daqui, ó Western... Western... Daymol, sei lá Daymol Essa vermelhinha em roqueirinha também é velhota Já andei com ela também, é bem maneira, mas é bem velha e pesada Bom, então vamos ligar essa belezinha, né? Ó Ela tem o barulho do XF É rápida E é um pouquinho derrapante ela Ela derrapa um pouquinho, mas é fácil de pegar a mãe e pelotar com ela direitinho E o ruim dela também, essa mata aqui, o carro, sei lá O triciclo que bateu numa roda já era Ó, ele capota, tá ligado? Ele dá pra capotar mesmo Ó, galera, mas então é isso aí, foi mesmo só essa novidade que eu queria trazer pra vocês bem rápidas É... Lembrando que ainda hoje aí vai ter mais vídeos de Urban Six pra vocês Acho que é 5.4.4 que eu fiz aí, vou postar pra vocês, ou já postei E fiquem ligados aí no canal que vai ter que fazer 7, tá prestes a gente chegar E não se preocupem, se chegar na outra semana, eu vou trazer pra vocês aí E também, talvez, vai ter vlogs aí no canal, beleza? Mas então é isso, galera Obrigado a todo mundo que assistiu Deixe seu gostei e se inscreva no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau